Bom dia, eu sou Sueli Ramos, representante da Associação de Catadores Nova Recicla, aqui de Manaus, Amazonas. Hoje nós temos 35 catadores associados e venho falar aqui um pouco da situação que vivemos em 2020, se a questão da pandemia afetou a todos os nossos catadores. Não foi fácil, mas graças a Deus superamos. E agora na época de Natal, a gente teve que fazer o nosso Amigo Oculto online e eu quero parabenizar e desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para os catadores da Copa Marca de Campo Alegre, que foi a nossa contemplada aqui no Amigo Oculto. A gente deseja tudo de bom nesse 2021 que vem, e todos os sonhos, os projetos e os planos ajudados de toda a cooperativa possam se realizar. Obrigada. Nós, catadores da Copa Sol e Barreiro, viemos aqui desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo aos catadores da cooperativa... Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Ano Novo! Feliz Natal! Oi, bom dia. Nós somos da Chico de Itabiri. Estamos aqui para desejar um Feliz Natal e um próximo ano novo a todos os companheiros aí da ASCAT. Que Deus abençoe todos vocês. E aproveitando também um Feliz Natal para todos os catadores, para todos os nossos apoiadores, que esse ano que vem e agora seja um ano de mais vitórias para a gente. E nós vamos passar dessa pandemia os companheiros tudo saudável e correndo atrás do nosso objetivo. MNCR! Presente, presente, presente! Sempre, sempre, sempre!